Deixa eu voltar com o Matheus Oliveira, ali do acidente que aconteceu agora pela manhã no Jardim América. Matheus, alguma novidade? Olha, Natália, a gente veio aqui onde o carro parou, né, depois do acidente. Vou até pedir para o Carlão mostrar que as imagens, elas são impressionantes, viu? Porque o impacto dessa batida destruiu a dianteira aqui do lado esquerdo do carro. A gente vê que uma das rodas estourou, né, um dos pneus estourou. Aí, claro que eles não conseguiram continuar a fuga justamente por conta disso. A informação que nós temos é de que, depois desse acidente, depois da batida, eles tentaram, sim, fugir daqui do local. Haviam três pessoas, segundo informações que recebemos, aqui dentro desse carro. E no momento da batida, eles desceram correndo, claro, desesperados, correndo, gritando e fugiram daqui. Os vizinhos aqui ouviram, conversaram conosco, mandaram... Não querem aparecer, logicamente, mas disseram para a gente que foi uma gritaria, um corre-corre danado. E aí, tem um líquido, não sei dizer se é um energético, se tem bebida alcoólica, apesar de ter uma latinha de energético aqui dentro, mas tem um líquido amarelo aqui no carro. Os dois airbags acabaram estourando, né, explodindo, mas ali, Carlão, ali dentro, ali, ó, vamos tentar não tocar nem nada, mas ali dentro, ali, do lado de lá, do passageiro de trás, do lado esquerdo, tem duas latinhas de cerveja, viu? Possivelmente, duas latinhas que foram consumidas dentro desse veículo. Ou seja, a informação que temos agora é de que havia, sim, o consumo de bebida alcoólica dentro desse veículo no momento do acidente. Será que isso aqui é sangue, Carlão? Acho que não, né? Acho que não. Aqui do lado, aqui, possivelmente, não é uma imagem forte, impactante, então a gente pode mostrar sem problema nenhum. Pra gente ter uma noção da distância em que esse veículo parou depois da batida lá na Avenida T9. Deve dar uns 400, 500 metros do acidente, ou seja, depois que eles bateram na moça, vieram parar aqui nesse local. Outras pessoas que viram esse acidente, testemunhas, inclusive, pessoas de um restaurante, de um bar que fica lá na esquina da T9 com a 148, que, inclusive, esse bar estava aberto no momento do acidente, eles tentaram impedir que essas pessoas fugissem. Eles correram pra cá, inclusive, foram eles que acionaram o corpo de bombeiros, chamaram a polícia, mas eles não conseguiram. Um dos seguranças, inclusive, daquele bar, veio correndo até aqui, foi uma gritaria, ó, se matou a moça, se matou a moça. Só que eles não conseguiram impedir que essas pessoas fugissem aqui do local. O que nós ouvimos de relatos aqui de moradores, de testemunhas, foi uma cena assustadora. Agora, a polícia, né, a gente sabe como é o trabalho eficiente da polícia militar aqui do estado de Goiás, possivelmente, eles já têm a identificação dessas pessoas e estão procurando esses envolvidos, esses três, esses três homens, esses três rapazes que estavam dentro desse veículo envolvido nesse acidente. Natália, a polícia científica já esteve aqui no local, já fez a perícia. Agora, vai caber, claro, um laudo, né, que vai divulgar aí, que vai informar como ocorreu toda a dinâmica desse acidente e câmeras de segurança também poderão auxiliar no entendimento, né, de como que foi esse acidente. O que a gente já sabe é que o motorista subia a rua C148 em altíssima velocidade, não parou no sinal, no semáforo, né, que inclusive estava vermelho para ele, e ela era por volta de cinco horas da manhã, ele acabou cruzando, furando o semáforo da rua C148 com a T9 e acabou atingindo essa moça que estava nessa moto com muita força, viu, um impacto muito violento, tanto que ela caiu, o corpo de bombeiros chegou aqui no local, tentou fazer ali os primeiros socorros, mas ela já estava em óbito. A gente está, inclusive, tentando algumas imagens de câmeras de segurança, daqui a pouquinho, possivelmente a gente já vai ter essas imagens para entender como que foi esse acidente. Natália, a gente vai continuar por aqui, apurando todas as informações, é possível que no balanço geral a gente já tenha aí toda a dinâmica, todos os envolvidos, esperamos que a prisão também das pessoas que foram envolvidas nesse acidente aqui. Natália, eu volto com você. É, tem uma latinha aí em cima do carro também, em cima desse jeta, e aquela mancha que você sugeriu ali no banco de trás, na parte de baixo, nele, no assoalho do carro, parece ser vinho, né? Bebedeira demais, né, gente? Vai ser mais uma história daquelas. Carrão, gente com dinheiro, na farra de domingo para segunda, atropela uma pessoa de moto que provavelmente estava indo trabalhar a esse horário da manhã. Vamos esperar para a gente ter mais notícias, daqui a pouquinho, com certeza, o Matheus já consegue trazer mais alguma novidade para a gente. Obrigada por enquanto, viu, Matheus?